É só a gente enxergar que vem os mosquitas. É. Tá valendo? Você que sabe como é que tá, mas legal. É sim, velho. É? As três? Fala já. Já. Ei, amigos! De melo aqui, mais um vídeo bonsai pra vocês, pessoal. O vídeo de hoje vai ser sobre acer. A gente vai fazer um transplante aqui. Mas mais do que o transplante, nós vamos ensinar várias coisas que eu aprendi sobre o acer aqui. E alguns cuidados especiais, principalmente em relação às raízes, apodrecimento de acer. Tudo isso em um só vídeo, galera. Mas antes, já dá o começo, já dá o like no começo desse vídeo pra vocês ajudarem o canal a crescer cada vez mais. Mais uma coisa, lembrar que os vídeos de bonsai aqui no canal Faz de Tudo são exibidos nos sábados, às oito e meia da noite. Mais uma coisa importante. Outra coisa, outra palavrinha, acer bonitos como esse, pessoal, eu adubo as minhas plantas aqui com o nosso patrocinador oficial, pessoal. Tô falando dos melhores adubos de bonsai, os adubos orgânicos, Thai Gold Mix Organics. Galera, conheça os Thai Golds, vai lá no Instagram, dá uma palavrinha lá com o Eduardo. Ele vai falar pra vocês qual que é o melhor local pra vocês adquirir esse adubo de acordo com o CEP. Gostaram desses anúncios iniciais? Então vamos lá ao vídeo, roda a vinheta aí. Pessoal, vamos falar primeiramente sobre o primeiro assunto aqui, que é em relação ao apodrecimento dos acers. Muitas vezes, isso nunca aconteceu comigo, isso é uma coisa que eu leio nos comentários, vi muita gente comentando. Fui atrás e eu conversei com o Felipe. O Felipe, ele é especialista em acer. Eu já trouxe aqui algumas plantas dele. Essa plantinha aqui era do Felipe, lá da loja do Felipe. A loja do Felipe, pra quem quiser conhecer, chama bonsai acer. Felipe, se você estiver assistindo esse vídeo, um abração pra você. Então, eu aprendi com o Felipe uma coisa que eu não sabia. Ainda bem que isso nunca aconteceu comigo. Esse acer meu aqui, infelizmente, ele morreu. Já trouxe ele no canal, mostrando o motivo dele ter morrido. Não foi por isso que eu vou falar no vídeo. Foi um motivo mais energético. Quem é que, quem acredita nisso. Mas galera, uma coisa que as pessoas reclamam sobre o acer, é que depois de fazer um transplante, ele simplesmente morre. Então, o que acontece é que no bonsai, a gente costuma fazer o substrato, o substrato do bonsai com a caqueira moída. E lá na caqueira tem aquele restinho do substrato. A loja tá boa? Não, a loja não tá boa, pega dali. Não dá pra eu ficar cortando, assim. Aí fica difícil de eu explicar, porque eu perco a raciocínia. Você entendeu, velho? Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Pois, boa, tá dali. Então a gente gira pra lá, você tem que falar pra mim. Dois mil anos depois. E aí que eu tava falando? Eu tava falando que o motivo, vai explicar o motivo energético. Ah, lembrei, lembrei. Pessoal, me desculpem. Vou retomar aqui então. Pessoal, o que acontece? Uma coisa que as pessoas reclamam, é que às vezes quando faz um transplante do acer, ele do nada morre. Conversando com o Felipe, ele me explicou que muitos clientes dele já reclamaram isso também. O que acontece é que muitas pessoas ainda vão fazer o substrato com a caqueira, que é a telha moída ou o tijolo moído, e não peneiram e fica aquele pozinho. Isso vale pra muitas coisas em relação a todos os acers. Acer desrorro, acer caede, acer palmato. Aquele pozinho que fica lá no fundo, aquele pozinho, ele tem que ser peneirado, tirado. Porque o que acontece é que o acer, ele tem as raízes muito sensíveis. Nas raízes do acer, tem uma coisa que chama microporos. Então, se entrar os pozinhos, é claro que não vai dar pra ver aqui a olho nu. Se entrar aquele pozinho aqui no acer, vai acontecer a vedação das raízes capilares, e o acer não vai conseguir absorver água nem nutrientes. Aí, do nada, dá lá duas, três semanas depois do transplante, ele, puff, seca do nada. É uma coisa assustadora. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Então, aprendendo com o Felipe, estou ensinando aqui pra vocês mais uma dica sobre o acer, uma coisa que eu não conhecia. E essa plantinha aqui é o meu acer que eu cultivei ele. Está morto atualmente. Eu cultivei ele de 2016 até setembro deste ano, quando ele veio a falecer depois de três anos, por motivos que eu expliquei em outro vídeo aqui no canal. Ah, lembrei de uma coisa. Eu acho que era Matheus Cavalcante. Eu tinha gravado, eu tinha feito uma listinha, não sei onde eu coloquei. Matheus Cavalcante, Natália, e tem outras pessoas me cobrando um vídeo que eu falei que eu ia fazer lá com o tio Wagner, lá no Rio de Janeiro. Me desculpem, pessoal. Esse vídeo não vai dar. Esse vídeo não vai acontecer. Infelizmente, olha só, eu fui no Rio de Janeiro, até deixei aqui pra falar pra vocês. Fui lá no Rio de Janeiro, conheci o Wagner pessoalmente. Ele me deu esse vasinho aqui. Ele me deu uma mudinha aqui de ficus nerifolha, que eu vou transplantar agora pro chão, pra ela crescer e desenvolver. Mas, galera, infelizmente, o tio Wagner, eu fiquei muito triste com isso. Vocês vão me desculpar, mas eu vou até fazer um desabafo aqui. Mas eu tenho que te falar, isso que está me remoendo. Eu estou gravando isso aqui dia 18 de dezembro. Voltei há alguns dias. Fui lá pro Rio de Janeiro, não fui lá pra conhecer o Wagner, não. Eu fui lá pra fazer uma prova de concurso público. Mas marquei três meses de antecedência com o Wagner, pra depois que eu conhecesse lá, eu deixei um dia só pra ir lá no Wagner, fazer vídeos com o Wagner lá no viveiro dele. Marquei com ele. E uma semana antes, reservei lá o hotel um dia a mais. Marquei a passagem do avião um dia a mais. Ou seja, gastei mais ou menos uns 300 reais a mais em relação à passagem do hotel, alimentação. Pra ficar um dia com o Wagner lá no viveiro dele. Fazer uns vídeos bacanas, trazer pra vocês. Por isso que eu tinha falado em três vídeos que eu ia fazer o vídeo com o Wagner. Infelizmente, ele não quis me receber. Eu acredito que foi depois de um vídeo que eu fiz aqui agradecimento ao McDonald's. Isso aí ficou muito... Fiquei muito chateado com essa situação aí. Porque tava tudo combinado. E aí, como eu sou amigo do MEC, eu acho que isso... Enfim, vou deixar isso pra lá. Essa coisa pessoal. Mas eu fiquei chateado, sim. Fiquei chateado. Fui lá, conheci o Wagner. Ele me deu umas plantinhas. Jantei lá com ele. E aí, lá no jantar, ele falou... Tentei insistir, né? Tentei insistir pra ele me levar lá no viveiro dele. Fazer os vídeos. Aí, ele falou que tinha tido plantas... Gente que tinha matado as plantas dele e tal. Isso me deixou... Mais ainda... Sabe por quê? Então, o quê? Ele tá duvidando da minha ética profissional. Ele acha que eu ia lá matar as plantas dele. Enfim, fiquei chateado com isso aí. Eu sou um cara de palavra. Fiz aqui vários vídeos ainda mencionando o Wagner. Não vou deixar de exibir os vídeos por causa dessa questão aí. Eu vou cumprir aqui a minha palavra. Tirei um peso do coração agora. Vamos voltar ao vídeo, que é o mais importante? Mas eu tinha que falar isso aí pra vocês porque tava me remoendo. E muitas vezes, essas coisas acabam atrapalhando a gente emocionalmente. Porque eu fiquei muito chateado. Mas não é conteúdo. Vamos ao conteúdo, então. Então, pessoal. Vamos falar do ácido, então. Essa planta, eu esperei ela aclimantar aí muito tempo depois que ela chegou aqui pra mim. E agora ela tá bem saudável. Olha só como é que ela tá toda bonitinha aí. Então, eu vou fazer o transplante dela pra um vazinho mais adequado pra ela. Um vazinho ainda mais largo, mais fundo pra ela se desenvolver. Então, eu já preparei o substrato aqui, peneirado, pra não entupir. Igual eu falei pra vocês, as raízes, né? Os microporos das raízes. Vamos tirar ela desse vazinho aqui de plástico. Exatamente. Normalmente, quando a gente compra os boi bonsai, eles vêm assim. Nossa, olha só. Ele já tá uns dois anos sem transplante. E eu vou utilizar essa parte daqui pra gente colocar a terra aí, ó. Esse é um procedimento bacana de vocês verem. Pra quem tá começando, isso aqui é muito legal. De vocês verem como é que se faz. Mas, ó, a gente, às vezes, a gente consegue até aproveitar esse musgozinho que fica aqui no vazinho. Então, a gente vai com o dedinho aqui mesmo, ó, e separa o musguinho. Eu não tô gostando muito desse substrato aqui, não. Tá muito só terra. Mas, tudo bem. Vamos mexer nele aqui. Olha aqui, ó. Tá dando pra ver aí os detalhes? Não, segura na mão. Sem preguiça aqui, ó. Mostrando aqui onde eu tô mexendo aqui, ó. Um garfinho aqui, ó. Estou separando as raízes com muita paciência. Depois a gente vai pegar ali, dar um jato nas raízes dela. Justamente pra limpar aquelas micro-raízes que eu mencionei pra vocês. Tenta ver se daqui por cima do meu olho tá melhor a luz. Aí, ó. Aí tá melhor? Tá melhor? Tá com o braço cansado? Tá. Vamos tirar. Olha só que bacana essa cicatriz aqui, ó. Fechando o labro. Hum, vai ficar macio. Bem no debalhe. Gostei. Achei um detalhe bacana dela. Olha só. Tá bem condensado mesmo. Tira um pouco d'água. Agora não, depois tirar mais o excesso. É, esse substrato aqui não foi feito com caqueira não. Dá pra ver aqui. Mas agora a gente vai consertar o substrato dela. Que bom que ela conseguiu sobreviver nesse substrato aí, que tava só com terra, né? Mas, tudo bem. Esse aqui, pessoal, pra quem não conhece, esse aqui é o Aster desrojo. Quanto mais frio ele pega no inverno, mais vermelho ele fica. E outra característica dele, é que as brotações dele novinhas saem vermelhinhas. Tem uma folhinha vermelha aí, mas ele fica bem vermelho mesmo. Tenta colocar um pouquinho mais de luz, que acho que eu tô achando que tá meio escuro. Pessoal, aqui, ó. Essas raízes mais finas, pra quem não conhece, são as raízes capilares. Essas raízes finas que são responsáveis aí pela absorção. Vamos girar a plantinha aqui de lado. Deixa eu tirar essas coisas de limpar plantas aqui. Aí. Ela desenvolveu pouca raiz de baixo mesmo, ó. Tá vendo? Não. Aqui de baixo, tá vendo? Não. Aqui tá pouca raiz, ó. Tanto fonte de terra que saiu aqui sem raiz, ó. Eu acho que o tanto de raiz que ela tá aqui, galera, eu vou passar ela pra um ambiente mais adequado, pra vocês verem tanto que o substrato influencia nas raízes. Mas, ó, como tava com o substrato muito úmido, né? Esse substrato aqui não tá adenante, não tá arenoso. O que é um substrato arenoso? É um substrato que ele vai ter, na sua composição, granulometria. Ou seja, ele vai ser feito de pedrisco, ele vai ter coisas mais drenantes e pra entrar mais área, ó. Aqui já tá a base do substrato. Aqui eu não vou tirar muito do torrão. Aqui eu vou tirar o suficiente aqui pra caber aqui no vaso. Ó, esse aqui é o vaso que eu separei. Vamos lá jogar um jatinho de água nela. Corta aí. Foi? Tá, já que eu tô. Aí, pessoal, eu vou lavar as raízes aqui dela. Aí, ó. Olha ali, ó. Tá vendo ali? Deixa eu trocar esse aqui que é mais forte aqui, ó. Vamos ver se esse aqui é mais forte. Não. 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 Jato. Isso aqui. Pessoal, quando for fazer isso aqui, ó, usa sempre um negocinho desse aqui que você pode controlar que não fica água aberta pra desperdiçar água do mundo. Inclusive, um dos primeiros vídeos, quando eu era muito jovem, aqui no canal, muito tempo atrás, eu fiz esse vídeo. Se você quiser ir lá assistir, eu nunca deletei os vídeos. Nunca deletei os meus vídeos. Mesmo os vídeos que eu estou errado. Nesse vídeo antigo, que eu era bem jovem mesmo, uma coisa que eu fazia muito errada era deixar a água ligada. E lembrar que a água do mundo tá acabando. E o que aconteceu? As pessoas foram lá brigar comigo. Tá certinho aí. Hoje eu tento dar o exemplo de uma coisa errada que eu fazia. Quando eu não tinha... Quando eu era mais novo e não tinha tanta consciência sobre essas coisas do mundo aí, galera. Mas é isso aí. A gente tá aqui pra evoluir, admitir os erros, né? E melhorar. Olha só. A nebale dela tá bom. A base ali, ó. Aí vamos passar ela agora pro substrato. Vamos passar ela pro substrato agora. Tenho certeza que ela vai melhorar bastante. Eu não vou tirar... Vou colocar aqui. Pessoal, eu não vou tirar nenhuma raiz dela. Não vou cortar. O vaso ali tá muito grande. Então vai dar mais espaço pra ela crescer. Tá? Então, pessoal. Depois, após lavarmos a raiz, o que a gente vai fazer agora é transferir aqui pro vasinho que a gente separou. Uma coisa que eu já falei em outro vídeo, que é coisa particular minha, que eu não prendo os meus bonsai nos vasos, que todo mundo prende. Todo mundo prende. Então eu já tô falando que a forma mais correta é vocês prenderem as plantas nos vasos. Primeiramente, por que as pessoas costumam fazer isso? Pode acontecer de bater um vento e a planta cair. Pode acontecer vários acidentes da planta deslocar, principalmente quando for uma planta que tá inclinada, uma planta que tá no literate, alguma coisa assim. Então o correto é prender ela no vaso com arame. Os arames vão simular a raiz pivotante da planta, que a gente corta ela no bonsai. Nas minhas plantas eu não prendo elas, porque, primeiro motivo, já fiz o vídeo, mas não custa nada repetir. Aqui eu tenho cerca de 80 plantas e eu tenho pouco tempo. Na época da primavera, que a gente troca as plantas, é muito mais fácil pra mim retirar a planta e já passar a troca do substrato de todas elas, do que ir lá de baixo, cortar o arame. E também, às vezes, eu quero fazer uma adubação, eu só levanto a planta e acrescento um adubo no fundo. Como, por exemplo, as pastilhas de Thai Gold. Eu já percebi que nas minhas plantas a absorção desse adubo no fundo, principalmente no canto dos vasos, acaba aproveitando muito mais as micorrisas. Então, essa é uma coisa particular minha. Então, agora aqui, vou colocar o substrato que a gente preparou no fundo do vaso, tendo explicado isso pra vocês. Esse adubo aqui eu preparei com a caqueira moída. Ela está com granulometria de, acho que, 3 milímetros, mais ou menos. É aquela número 2 que passa na segunda peneira aqui. Então, eu vou colocar primeiro uma quantidade boa no fundo do vaso. E a gente coloca mais um montinho no meio, onde a gente vai colocar a planta. Principalmente pra preencher os bolsões de ar quando a gente encaixa a planta. Deixa eu ver qual que é a frente da planta aqui. Quando a gente olha a frente da planta, pessoal, a gente tem que ver a parte que está mais limpa. Eu vou fazer um vídeo só explicando isso pra vocês. Como escolher a frente da planta. E a gente olha a parte que está com mais profundidade. Porque toda planta tem que dar o aspecto de profundidade no fundo. E agora a gente vai completar o restante do vaso com o substrato que a gente preparou. Essa hora, se você tiver o hachi, o hachi é muito bom pra isso. Porque você vai colocando o substrato e vai mexendo com o hachi. Aqui, ó. Esse aqui não é um hachi adequado. Mas você vai colocando o substrato e vai mexendo com o hachi. Isso vai fazer os bolsões de ar que fica... É por isso que o meu hachi é o correto dele, é o de madeira. Por isso que eu não tenho hachi, estou usando uma ferramenta improvisada. E quando você for mexendo com o hachi, você vai tirar os bolsões de ar. Esses bolsões de ar, eles são muito perigosos. Porque deixando o espaço da raiz lá dentro, sem substrato, além dessa raiz poder secar, que é o pior que pode acontecer, ela não vai estar absorvendo nenhum nutriente. Será que nós fizemos pouco? Estou achando que eu calculei errado aqui. Acho que vai faltar um pouquinho. Não, vai não. Esse vasinho é maior do que aparenta ser. Então, pessoal, quando for mexer com o hachi, toma muito cuidado com aquilo que eu falei, em relação a sempre peneirar bastante o substrato, para não ficar com aquele pó que a gente faz na caqueira. Aquele pó lá, se você deixar aquele pó lá, vai matar as suas plantas. Principalmente por aquela questão que o Felipe explicou, que os hachis têm as raízes sensíveis com microporos. Então, se entupir aqueles microporos lá, eu acho que já era. Felipe era o rapaz que mandou esse acer aqui, que ele mexe, ele tem uma loja especializada, só de acer, ele mexe com acer há mais de 15 anos, parece. Aí, ó. Agora a gente vai colocar, testar a drenagem da planta, vocês vão ver ali eu testando a drenagem, e colocar um pouquinho de supertrive para ela também. Aqui, ó. Aqui eu já dilui o supertrive aqui, fica bem mais fácil de colocar. Mas eu gosto de colocar o supertrive depois de testar a drenagem. Toda vez que você fizer um transplante de uma planta, é bom você colocar um pouquinho de supertrive, principalmente para estimular aquelas raízes. Então, vamos lá testar a drenagem? Pessoal, vamos testar aqui, ó. De cima para baixo. Pessoal, vamos testar aqui a drenagem, ó. Como é que é? Eu vou molhando, e ele não imposta, ó. Vai caindo tudinho. Isso aqui que é o substrato perfeito para o bonsai, é assim, ó. Drenante, ó. Posso se ligar aqui, pode chover bastante. Aí, ó. Tudo vaza. Esse é um substrato adequado aí, ó. Principalmente para os ácidos, ó. Tem que ter a drenagem boa. Aí, ó. Está vendo? Isso aqui vai evitar que aconteça... Vamos esperar passar o trovão. Aí, ó. Vai cair na água. O que isso aqui vai evitar? Vai evitar que apareçam os fungos anaeróbicos. Os fungos anaeróbicos são aqueles que são causados pelo excesso de umidade. Os fungos anaeróbicos, eles vão consumir tanto a matéria orgânica como a viva. Ou seja, vai consumir a raiz do seu bonsai. Um substrato, assim, ó. Bem drenante, com ar, né? Porque como tem a granulometria, vai ajudar no surgimento dos fungos aeróbicos, que são os benéficos. O que são os fungos benéficos? São justamente as micorrisas que tem lá no Thai Gold. Então, olha, ó. A gente pode molhar essa planta aqui duas vezes no dia, principalmente na época do verão, que a gente tem de molhar aqui, principalmente em Goiás. Aí, ó. Ela vai ficar totalmente drenante. Isso aqui significa que ficou um ótimo substrato, galera. Então, é isso aí. Gostaram desse vídeo? Bem explicadinho, né? Então, se não deu like no começo do vídeo, já dá o like agora. Já dá o like porque meu braço está pesando aqui. Então, vocês vão estar me ajudando a fazer mais vídeos como esse, segurando as plantas aqui num braço só. Lembrar que semana que vem, 8h30 da noite, tem mais vídeos de bonsai como esse. E agora eu vou colocar aquele Super Drive aqui, pessoal. Então, é isso aí. Então, até sábado da semana que vem.